Esse é o 25, fez a matada. Tem liberdade pro chute, bateu de longe, espalmou, pintou o gol do Anápolis! Gol! Do Anápolis! Com uma batida de fora da área, o goleiro Cléristo espalmou e sobrou livre pro Davi! Que não teve nenhuma dificuldade de meter pro fundo do barbante! O 25 fez uma roubada, olha o Regis Potigar, que habilidade, Cláudio! Deu uma cavadinha, saiu bonito pro jogo! Renato Soares, faz inversão, na direção do Thiago Pará, dominou, pode tentar o gol do Iporá, sediado por três, Thiago Pará! Bateu no peito, o Regis Potigar bateu! Gol! Do Iporá, Regis Potigar, camisa número oito!